Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Isso! Aaaaaaah! Jopa! Ela é Tiki Cariota! Ele é Tiki Cariota! Ele é Tiki Cariota! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá tudo normal, garoto! Vai! Joga mais nele! Caramba! Quer perder? Vamos lá! Vamos lá! Calma! 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 É agora! É agora! Rapinho! Rapinho, rapinho! Rapinho, rapinho eu pareceu! Me fudeu, Rapinho apareceu! Carioca, pegar o chapa, quebrar o palco! Porra, filha! Eu só quero esse, caramba! Comando Vermelho! Acabou a porra! Fala, Rafa! Fala, Rafa! Aí, Rafa! Carioca, lembra do comando vermelho! Pá! Pá! Tô fome! Pega! Pega! Vai, Paulo! Corra! 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 Obrigado.